E hoje é o último dia da série de um vídeo por dia, só que na verdade eu vou continuar, mas eu cumpri, eu cumpri a meta. Hoje eu estou entregando aqui o último vídeo dessa série de um vídeo por dia, então já não vai ter mais lá vídeo 288 de 365 ali no título. Agora vão ser apenas os títulos, mas prometo para vocês entregar cada vez mais conteúdos. Estou planejando coisas bem bacanas. E é isso, é isso. Então aguardem as próximas interações e ações e atitudes aqui do curso de guitarra online por guitarra para todos. E é isso aí.